Através dessa mulher Érica, lá de Santa Rita, bairro Gonçalo, ela disse que não tem endereço certo Já peguei pelo pessoal, pela polícia, que ela vem fazendo sempre o mal e não tem endereço certo Quando tá pegando mal pra ela, se muda, por causa da mãe, parente e outras casas alugadas Que o nego não compensa, não pega a compensação, bota pra fora e ela me roubou mais uma, ela chama de irmã Agora 31 de maio, derradeiro de maio E me levou, já tinha me levado 350 pra ficar comigo e ficou nessas duas semanas telefonando muito bom, me agradando E quando veio, foi pra me roubar 900 reais, que é a Valência, eu vim pra cá, pra Rosário Tirei quase 400 pra pagar mais fração e comprar outras que eu precisava E quando eu tô no cartório ali, como eu venho lá do cartório agora, a mulher telefonando Não, eu tô atendendo aqui a moça que vai me atender em telefones adquiridos antigos E vou já pra aí, e fiquei lá na, ali na, em frente do motel novo que tá agora lá Merendando e tal, e conversando, quando telefona de novo, eu vou, tava duas mulheres me esperando lá em casa Só pra me roubar, me levaram 900 reais e ainda chegaram pagando comida pra ela Olha, já que não dá nada, tu tem essa companheira, eu sou sentimental, sou humilde e coisa E o caminho de vocês agora, depois do almoço, é esse aqui e o meu é pra casa Não, nós vamos lá, que nós vamos acertar, que eu vou ficar contigo, ela vai embora E eu vou ficar contigo, rapaz, no fim, pegaram meus 900 reais, a Valência que eu tinha tirado esse Tanto pra vir pra cá negociar, comprar as coisas e pagar uns documentos aqui, que acabei de pagar agora E a mulher me roubou e tirei já o BO, o BO tá aqui na delegacia de Bacabeira E a mulher entrou e sabe me roubar Aí, quando eu, 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 eu trastei, aí caí doente, depois do almoço caí doente lá em casa Querendo vomitar e coisa, tem, tem comprovido aí Tem, algumas aqui tem que, eu tomo, mas eu tenho um remédio muito bom ali Que é mato vivo, chamado cura tudo e outro acilina Mandaram eu fazer Que quando eu olho lá, lá detrás do, 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 do quintal Só vi, só vi a da, a da moto bis preta Que é, diz que ela, ela chamava de irmã, mas diz que é prima, meia, diz que é, essa aqui é safada Aí que eu, a outra não tava, que eu, não, já não é preciso mais não, então nós vamos se curar em casa E aí, aí saí dizendo, é besta, velho safado, em casa de uma irmã que é perto Aí, a, a, irmã não, filha Escutou outras prosas, palavras que elas soltaram Aí me lembrei do dinheiro que eu corri lá E eu, e eu tinha dado os sintomas Não, o que é que tu faz aí? Não, tô reparando se o cupim não deu aqui na, 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 na maleta, lá na, na Guarda, guarda roupa, gaveta, bota roupa E ela sacou, rapaz E me levou meus 900 Além do, primeiro, 360, 350 reais Então, o senhor tá dizendo que ela roubou o senhor 1.200, então Aproveitou que o senhor saiu de casa pra, pra despistar o senhor, pra poder roubar o senhor É, me brumando lá E, e agora, ela já sabe, através de, de polícia Diz que vinha lá em casa, minha filha tomou conta do, do telefonema Vem, e eu confirmando, vem, 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 vem Aí falando que, que ia, ia viajar Viajar, que ia ter umas viagens Culpada, culposa Em, chapadinha Chapadinha E tão dizendo que é a mesma coisa que ela tá fazendo E tem comparsa E tem, como é que se diz, né? Nem comparsa, é pior do que comparsa Lá, lá em Santa Rita Que é o bairro Gonçalo Não tem o endereço certo Lá do, do habitacional Turu Aqui, então, tá aqui A vítima, José Martins Araújo Ele que foi, assim, enganado duas vezes por duas mulheres Que Prometeram a ele algo e não cumpriram E Ele sendo aposentado Aproveitaram a ingenualidade dele Né? Alegando que estavam passando mal Ele foi até o mato pra poder Fazer um chá pra ela Quando voltou Elas evadiram da casa Deixando ele sem o dinheiro dele Furtando dele Duas vezes O valor de mil e duzentos reais Da sua aposentadoria Agora É aguardar as leis Né? Cabíveis Pra que Elas paguem pelo que elas fizeram Eu sou Alan Newton Direto para a programação Da TV Rosário Obrigado.